Imitando os sons do filtro, parte 2, essa vez eu vou começar Say what? Say what? Eu fiz igualzinho Puto ré! Puto ré! Vamos escolher um bem legal Não ria não Ah, isso aí tu não riu, ah! Nice! Nice! Oh, hell no! Oh, hell no! Top a cow! Top a cow! Top a cow! Eu tenho publici! Emotional, dammit! Emotional! Eita abajar! Eita abajar! Eita abajar! Tchau, tchau.